Ó, esse é um pé de cajazinho do mato Tá, tá Ó, ah é? Ó, aqui é um pé de ca... Cajazinho Cajá do mato, ó, espirinha Isso aqui, ó É de comer mesmo, hein? Como até encher a barriga, tá? Cajazinho do mato Ó, que bonito Conheço o cajazinho do mato Olha que bonito Olha como é que tá... Olha que não é época de cair não, tá? Tá? Isso é de fazer suco, fazer tudo Olha o tamanho do pé dele lá em cima Porque Aqui tem vários pés Aqui, ó, como é que tá, ó Ó, como é que tá no chão Vai ficar lama Lá em casa Lá em casa vira lama Entra? Entra? Tá, ó, como é que tá?